Caixa 2 já existe, todas as empresas, 95% tem caixa 2 interna para enganar o fisco. Você mostra uma contabilidade para o fisco e outra para os seus acionistas. Então, um caixa 2 aumentando a caixa 2 na política. Mas o Congresso, então, teria que aprovar recursos humanos e materiais para o TSE ter mais condições de monitorar e tentar inibir esse caixa 2. Mas eu acho que o Congresso jamais faria isso, porque justamente os que mais sonegam imposto é que contribuem caixa 2 para a campanha. Então, é um círculo vicioso. Mas seria uma maioria realmente do nosso sistema político se poder monitorar melhor e evitar o caixa 2. Uma cláusula de barreira, meia sola, como de exigir 10% do quociente eleitoral para poder ser eleito, isso não é tradicionalmente o que nós chamamos de cláusula de barreira. A cláusula de barreira é uma porcentagem do voto válido. Como nós tivemos em 2006, 5% do voto válido. Em 2006, só 7 partidos iriam sobrando. Outros 7, nem tiveram nem 1% do voto válido. Então, nós temos essa situação de partidos nanicos e até naniquinhos, que são permitidos concorrer. E até eleger 1, 2 ou 3 deputados em coligações. A outra medida de reforma seria de acabar com as coligações para eleições proporcionais. Isso é o permitir coligação para majoritários. Senador, deputado, governador e presidente. E aí se tivesse duas coisas, cláusula de barreira, 2 ou 3% e fim das coligações, nós íamos reduzir o número de partidos elegendo deputados para 9 ou 10.